Você já teve a oportunidade de ver ao vivo uma baleia? Saiba que isso é possível aqui em nossas praias. Baleias são animais pacíficos e cheios de curiosidades, conhecidos por serem os maiores mamíferos do planeta, com diferentes formas, tamanhos e cores, e que despertam paixão em muitas crianças e adultos. Para nossa sorte, temos uma temporada do ano onde as baleias visitam o litoral catarinense. Para os pesquisadores, é tempo de muito trabalho e proteção. Para os apaixonados pela vida marinha, é tempo de observar esses animais pertinho da nossa costa. Nossa convidada de hoje se dedica há 25 anos a esse trabalho e acompanha de perto cada baleia que busca nossas águas mais amenas entre os meses de julho a novembro, quando retornam para a Antártica. Eu converso hoje com a doutora em Biologia Animal e coordenadora do Instituto Australis, Karina Grock. O Mulher em Foco está começando. A presença de baleias, um animal gigante, bonito e ameaçado de extinção, é muito esperada por aqueles que lutam pela sua preservação e pelos agentes que procuram desenvolver um turismo ecológico. Durante alguns meses, de julho a novembro, quando as baleias migram das águas geladas, onde vivem na Antártica, até o litoral brasileiro, percorrendo aproximadamente 3 mil quilômetros. Nossa convidada de hoje vai nos contar um pouco sobre preservação e comportamento destes mamíferos no litoral do nosso estado. Seja bem-vinda, Karina. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem. Karina, você fez faculdade, mestrado, doutorado no Rio Grande do Sul e acabou vindo morar aqui no nosso litoral, onde as baleias também migram. É por elas que você veio para cá? É por elas ou por elas que você, pelo estudo da baleia que te fez mudar do Rio Grande do Sul para o litoral de Santa Catarina? Foi justamente isso. Eu migrei para cá junto com as baleias a partir do momento em que eu conheci a presença da espécie aqui, fiquei sabendo da presença da espécie aqui. Eu fiz estágio em outros lugares ao longo da costa brasileira, na área marinha, e nesses estágios descobri, pelo nordeste do Brasil, e nesses estágios eu descobri que tinha baleias aqui, no sul do Brasil, no nosso litoral, no lugar, inclusive, onde eu vinha passar o verão de férias com a minha família desde pequena. E desde pequena também já houve esse interesse de conhecer mais esses animais gigantes? Em função desse costume que nós tínhamos de passar o verão nas férias, eu sempre gostei do litoral, do mar, assim como muitos gaúchos que sempre vêm para o litoral de Santa Catarina, a gente se apaixonou por aqui e procurou sempre tentar vir para cá. E isso foi despertando uma curiosidade por esse ambiente marinho, né? Então, todas as minhas, desde que eu entrei na faculdade, apesar de ter feito em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que não é no litoral, e não ter feito um curso específico de biologia marinha, eu busquei oportunidades que me trouxessem para o litoral para conseguir realizar meu sonho, que eram duas coisas, morar no litoral e trabalhar com grandes animais, porque desde pequena eu sempre despertei o interesse e uma curiosidade por grandes animais. Na época até era, eu achava lindos os dinossauros, o dia que eu via aqueles animais enormes, pré-históricos, depois eu descobri que eles não existiam mais, mas ao mesmo tempo descobri que as baleias existiam e eu podia estudá-las, e elas são, de certa forma, pré-históricas. Aí juntou meus dois desejos e eu consegui realizar esse sonho. Eu li alguma coisa que as baleias já existem há mais de 50 milhões de anos, né? Então é isso, por isso que na época dos dinossauros elas já estavam por aqui. Karina, por que as baleias passam e ficam um período no litoral de Santa Catarina? Então elas são, a baleia franca é uma espécie migratória, que migra entre áreas de alimentação e áreas de reprodução. As áreas de alimentação são próximas à Antártida, na região Antártica, existem alguns registros, alguns locais mais consolidados, que é no entorno das Georges do Sul, que é umas ilhas que tem uma convergência Antártida. E durante o inverno as fêmeas, especialmente as fêmeas grávidas, vêm para cá, para regiões como o nosso litoral, que tem águas mais quentes, protegidas, iniciadas, mais fechadas, mais protegidas para o nascimento dos filhotes, buscando aqui o ambiente ideal que confira a segurança para o nascimento dos filhotes. E aqui, então, depois que o filhote nasce, elas cuidam desse filhote por cerca de dois a três meses. A gente também tem acasalamentos aqui, muitas vezes, mas não são muito comuns. O mais comum que nós temos mesmo são as fêmeas, que, como eu disse, chegam grávidas e ficam aqui, depois do nascimento do filhote, dedicando todo o cuidado e energia nesses primeiros meses de vida para garantir a sobrevivência do único filhote que ela nasce e que ela tem por vez. As baleias fracas são mamíferos, assim como nós, e elas têm, então, filhotes, têm um filhote por vez. Não se conhece gêmeos, não produzem mais filhotes. Enfim, é da mesma forma que a nossa gestação delas. E dura quase, dura um ano, um pouquinho mais que nós. Então, é um tempo de investimento bastante alto para garantir o sucesso e a sobrevivência desse filhote. Um filhote por vez, então, pode ser que as baleias tenham um filhote a cada ano? Acontece isso ou é um longo perigo, um distanciamento maior? Não, não, isso é uma pergunta bem apropriada. As baleias francas, elas têm um filhote, normalmente, a cada três anos. Por que isso? Está relacionado ao ciclo reprodutivo, porque, como eu já falei, é um ano de gestação. Depois, elas passam um ano cuidando desse filhote. Os dois a três primeiros meses é em áreas como aqui no sul do Brasil. Depois, nos meses seguintes, elas estão dando de mamar para o filhote o tempo todo e já levam eles para a área de alimentação, mostram como se alimentar, fazem um reconhecimento diário. Muitas vezes, podem retornar para alguma área de reprodução no ano seguinte, completando um ano de permanência com esse filhote, de cuidados com esse filhote de dedicação. E, a partir daí, o filhote desmama, segue a sua vida sozinho. E a fêmea, então, começa o terceiro ano desse ciclo reprodutivo, que é se recuperar fisicamente para conseguir engravidar, acasalar, engravidar e gerar um novo filhote. E isso acaba completando esse ciclo de três anos. Esse é o ciclo médio que nós temos observado, mas pode ter anos com um pouquinho mais de intervalo, que é quando, de repente, a fêmea precisou se recuperar melhor, não conseguiu se alimentar direito, e acaba, então, ampliando esse intervalo, mas o normal, assim, o intervalo médio são três anos. Carina, quantos anos vivem uma baleia? Até, pelo que se sabe, uma baleia franca pode viver até 80 anos, a partir de 60, 80 anos, e nós, inclusive, já temos baleias conhecidas aqui, catalogadas aqui, com cerca, com quase 50 anos de idade. Porque as pesquisas aqui no Brasil começaram há quase 40 anos, mas na Argentina, onde também é uma área de concentração reprodutiva da baleia franca, começaram antes, há mais de 50 anos. E nós temos uma baleia catalogada aqui e lá na Argentina, e aí, acompanhando a vida dela, a gente viu que ela já é conhecida já há quase, esses quase 50 anos de pesquisa, desde o início das pesquisas lá na Argentina. Você estuda baleias há muito tempo, mas, em especial, as baleias francas, né? Que estão por aqui. Mas tem rondado também as baleias jubarte, aqui no nosso litoral. Isso sempre aconteceu ou elas só estão aqui de passagem? As baleias jubarte são uma espécie migratória, assim como a baleia franca, realiza migração entre áreas de alimentação, lá próximo à Antártida, e áreas de reprodução, com as mesmas características das áreas que as francas procuram. No entanto, a baleia jubarte gosta de água mais quentinha, ainda mais quentinha do que a baleia franca, e elas migram até o litoral sul da Bahia e norte, ali no Espírito Santo, onde é a maior área de concentração reprodutiva da baleia jubarte aqui no Brasil. No entanto, a população de baleias jubarte já se recuperou da lista de espécies ameaçadas de extinção, já saiu da lista de espécies ameaçadas, então isso significa que ela está em grande número, já ocorrendo no nosso litoral, isso fez com que elas ampliassem um pouco a sua área de distribuição e começassem a ocorrer em outras áreas. E, além disso, em alguns locais, como aconteceu esse ano, elas estão se aproximando mais da costa, o que não era comum, como você mesmo disse. Aqui é comum a gente ter a baleia franca, que é uma espécie costeira, que fica logo após a arrebentação das ondas, esse é o hábito normal da espécie, e as jubartes costumavam passar migrando por aqui, porém afastadas da costa, e a gente nem via elas. Às vezes a gente tinha relatos, notícias dos pescadores que encontravam essas baleias lá em alto mar, bem longe da costa e longe dos nossos olhos. No entanto, esse ano aconteceu isso, elas estão se aproximando mais da costa, a gente não sabe ainda por que, se é só um reflexo da recuperação populacional ou se tem algum outro fator aí que possa ter influenciado nessa presença das baleias aqui no nosso litoral. Nesse mesmo período agora que as francas, gerando até uma espécie de confusão, a gente recebe informação que tem baleias por aqui e a gente acaba tendo que perguntar, mas é franca ou é jubarte? E o que difere? É franca e jubarte? Fisicamente? Elas têm várias características, a principal delas é que a franca tem calosidades no topo da cabeça, que permitem o reconhecimento individual, então a gente faz sobrevoos, tiram fotografias aéreas para fazer essa foto identificação e a jubarte, por exemplo, não tem, essas calosidades são brancas na franca porque elas são colonizadas por piolhos de baleia e a jubarte não tem. A franca não tem nadadeira dorsal, que é aquela espécie de quilha que todo mundo conhece mais comumente por esse nome, que os golfinhos têm, por exemplo, e outras baleias, e a jubarte tem. Então, a franca não tem, ela tem o dorso liso, parece uma berinjela, o dorso da baleia franca, e a jubarte tem uma quilhazinha, uma nadadeira dorsal, ela é bem mais corcunda também, e tem essa característica. A nadadeira é peitoral da franca também, ela é meio quadrada, e trapezoidal, e mais curta, e a da jubarte é comprida e longa, chegando até um terço do comprimento do corpo da jubarte, meio que a proporção semelhante ao nosso braço com relação ao nosso corpo. A franca tem o corpo praticamente todo preto, a cauda é preta, e a jubarte tem, a parte de baixo da cauda é branca, são padrões, na verdade, que variam do branco, totalmente branco, ao preto, e isso é o que é utilizado para a identificação individual, enquanto que a franca são as carrosidades na cabeça, a jubarte é a parte ventral da cauda, que pode ter essa coloração variada aí, com padrões entre o branco e o preto, e tanto na franca quanto na jubarte, esses padrões não se alteram ao longo da vida, permitindo que a gente faça o acompanhamento como aqueles exemplos que eu dei antes de baleias conhecidas há quase 50 anos, que vem se reproduzindo aqui, por causa dessa característica que não se altera. Karina, alguma baleia franca em especial, você já sabe, quando olha ela chegando, ela já esteve por aqui, ou você precisa procurar nos seus arquivos alguma característica para identificá-las? Ah, temos várias especiais, e como eu analiso todas as fotos, hoje nós já temos dentro do nosso, do catálogo de fotoidentificação, o catálogo brasileiro de fotoidentificação das baleias franca, que nós mantemos desde 1987, quando o programa de pesquisa que iniciou na época começou a realizar sobrevoos e catáloga os animais, e hoje no projeto franca austral, a gente está mantendo esse catálogo, ampliando e dando continuidade, nós temos já pouco mais de mil baleias franca catalogadas, e eu que faço análise de todas elas, então, claro, eu acabo me familiarizando com aquelas baleias, ou que tem alguma história associada à presença delas, aconteceu algum fato especial, ou porque elas já vieram muitas vezes, e eu consigo bater o olho nas calosidades e dizer, ó, essa é a fulana, ou pelo número, ou pelo nome, porque aí algumas dessas, a gente até chega a dar nome, porque aconteceu algum fato específico, vou dar um exemplo, que são duas baleias que a gente gosta muito, que tem vindo para cá com uma certa frequência, e histórias recentes, que uma delas é a que a gente deu o nome de Zimba, porque ela foi avistada em 2018, no dia do aniversário da cidade de Imbituba, e o apelido carinhoso de Imbituba é Zimba, né, Zimba, vamos lá para Zimba, é como eles chamam o Imbituba aqui, e ela teve um filhote que tinha uma mancha branca no dorso, em formato da letra I, de Imbituba, justamente no dia do aniversário da cidade, então nós demos o nome do filhote de Imbituba e o nome da mãe de Zimba, Zimba, a gente está esperando que ela volte esse ano, porque completaria o ciclo de retorno dela de três anos, então vamos, estamos na torcida aí. E a outra baleia bem especial é a Sunset, que tem esse nome, porque ela encalhou em 2013, é uma das situações que a gente tem o maior desafio do nosso trabalho, além de manter o trabalho, de conseguir financiamento, patrocínio para manter o trabalho, o maior desafio também é quando as baleias encalham. Não é comum o encalho de baleias francas, mas já aconteceram alguns, e a minha primeira experiência, o nosso primeiro encalho de uma baleia franca viva, aqui foi em 2013, em que eu tive que atuar e tomar diversas decisões para conseguir fazer o resgate dessa espécie, dessa baleia, ela entrou no canal dos moles ali de Laguna, onde ficam os golfinhos que interagem com a pesca da tainha, e ela acabou encalhando no banco de areia. Era uma baleia que tinha um ano de idade, nós tínhamos foto identificado ela no ano anterior, feito inclusive um trabalho de genético, a gente coletou amostras de pele dela, então eu tinha familiaridade com algumas manchas que ela tinha no corpo, e a gente conseguiu então resgatar ela naquela situação, no final do dia, ou seja, no pôr do sol, no segundo dia do encalhe, foi uma batalha tanto para ela quanto para a gente até conseguir resolver toda a situação, isso nem sempre é possível, mas felizmente naquela vez a gente conseguiu, e desde então até 2017 a gente nunca mais tinha avistado essa baleia. Tinha uma chance de não avistar porque ela poderia ser um macho, nós não sabíamos se ela era macho ou fêmea, os machos não vêm para cá com muita regularidade, mas acabou que em 2017 nós avistamos ela pela primeira vez novamente depois de ter sido resgatada, 15 anos depois de ter sido resgatada, com seu próprio filhote, um filhotinho semi-albino, branquinho, bastante bonito, que algumas franches podem nascer semi-albinas, e a reavistagem foi numa praia que é chamada, o nome dessa praia é Praia do Sol, aqui pertinho da nossa sede no município de Laguna, então nós demos o nome para a baleia de Sunset, ela já era catalogada, ela foi catalogada, recebeu um número, além disso a gente deu o nome de Sunset, e a partir do retorno da Sunset, que foi uma conquista para a gente tão emblemática, tão significativa, que aconteceu no dia 31 de julho, nós lançamos a ideia e propusemos ao governo brasileiro, ao Ministério do Meio Ambiente, criar o Dia da Baleia Franca, para celebrar o retorno da Sunset, celebrando o retorno das baleias aqui para o nosso litoral e marcando, então, a início da temporada, a chegada das baleias nessa região tão especial e com isso sensibilizar o público, sobre a importância de a gente conservar essa espécie. Então, a gente, depois de 2017, ainda não avistamos a Sunset de novo, a gente esperava que ela viesse ano passado, quem sabe ela venha esse ano e vamos ficar na torcida para que a Sunset retorne. Então, esse dia a gente marca, inclusive, com um evento, que é o Sunset da Baleia, que é realizado desde então para celebrar a presença, o retorno das baleias, a chegada delas no nosso litoral e o retorno da Sunset. Que maravilha, Karina! imagina a expectativa, quem sabe esse ano ela estará aqui de novo. Nós vamos agora na torcida para isso, né? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. E seguimos o Mulher em Foco conversando hoje com a bióloga Karina Grock e o assunto é baleia. As baleias que estão aqui no nosso litoral, que passam por aqui e permanecem alguns meses na nossa costa. Karina, nesses anos de experiência, você já contou alguns fatos curiosos, né? Sobre decisões importantes. Há uma expectativa antes da chegada das baleias aqui em torno do mês de julho? Esse ano aconteceu um pouco antes. Como vocês se preparam para isso? Sempre temos uma expectativa sobre a quantidade de baleias que vêm para cá, que vão vir para cá e quais baleias, né? Como eu já comentei algumas baleias aí que a gente conhece mais, que a gente tem um sentimento por elas, né? Mas, independente dessas baleias, sempre tem uma emoção quando as baleias chegam, quem vai chegar, quais são as primeiras e quando elas vão chegar. Nós temos variações na chegada das baleias, na época de chegada e no número de baleias franca que vêm para cá. em média, nos últimos 20 anos, nós temos em torno de 100 baleias franca que vêm para o nosso litoral a cada ano, entre fêmeas, considerando fêmeas, os filhotes que nasceram e outras baleias que não sejam necessariamente as fêmeas que vão ter os filhotes. Mas esse número, como eu falei, ele tem variado muito. Teve um ano, que foi 2018, que nós tivemos um recorde histórico de 273 baleias registradas aqui no nosso litoral. Foram 126 pares de mãe e filhote, mas algumas baleias adultas que não estavam com filhote. 126 ou 123. E teve anos, como no passado, que foi um dos anos com menor quantidade de baleias nos últimos 20 anos, em que, em número comparativo a essas 273 pela área que foi semelhante monitorada, foram 33 baleias somente avistadas aqui em Santa Catarina. O voo do ano passado foi estendido graças a uma parceria entre nós do projeto Franca Austral, que tem o patrocínio da Petrobras, e a SCPAR Porto de Imbituba, nós conseguimos estender até o litoral do Rio Grande do Sul, até quase no Chuí, ampliar a área, então, e aqui no estado de Santa Catarina, até quase o litoral norte, quase ao limite ali com o Paraná. No total, avistamos 42 baleias. É um número muito pequeno, mas isso não significa que a população está diminuindo, que está reduzindo, que está decrescendo. isso é mais uma vez um reflexo, o que nós já temos observado aqui na região, que nós temos flutuações grandes na ocorrência do número de baleias franca que tem para o nosso litoral, e uma análise preliminar que nós fizemos alguns anos atrás mostra que essa vinda delas para cá está relacionada à quantidade de alimento que elas têm na Antártida, porque, de certa forma, é lógico de se pensar que se a fêmea não estiver bem nutrida, ela não vai ter condição de gerar um filhote de acasalá, então ela pode ampliar o intervalo reprodutivo dela para conseguir se alimentar melhor, estar bem fisicamente para garantir todo o investimento de energia que ela tem na gravidez, na produção, vamos dizer assim, desse único filhote que ela investe tanto para garantir a sobrevivência dele, realiza toda essa migração para cá, então é muita energia gasta. Lembrando que a baleia franca aqui em Santa Catarina, as adultas, os adultos, não se alimentam, elas passam o tempo todo em jejum, então elas armazenam energia na forma de gordura durante os meses de verão lá nas áreas de alimentação e vêm para cá sem se alimentar e além de tudo a fêmea vem gerar um filhote, cuidar desse filhote, dar de mamar para esse filhote até retornar para as áreas de alimentação, então é um investimento muito alto. Carina, de que elas se alimentam? É criu? O que é criu? Elas se alimentam de criu, de criu, que é uma espécie tipo um camarãozinho que tem na Antártida, em grandes, quantidades. Tem que ser muito camarãozinho, né, Carina, para conseguir. Exatamente, são toneladas. E aí a gente sabe que as alterações climáticas, as oscilações climáticas, interferem na quantidade de alimento que elas têm na Antártida, anos que tem mais alimento, mais baleias vêm para cá e terem filhotes e anos que tem menos alimento, menos baleias e é por isso que a gente tem visto essas flutuações. Carina, vamos chamar agora uma matéria, mostrando um pouquinho sobre o Instituto e o trabalho de vocês aí em Bituba. Bem-vindo ao Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca. Por aqui, toda a temática é da espécie que adora visitar Santa Catarina no inverno, principalmente para parir e amamentar seus filhotes. A sede do Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca foi inaugurada em 2003. O centro fica na praia de Itapirubá Norte, em Ibituba, uma das enseadas com maior frequência de avistagens de baleias franca no Brasil. No local, profissionais atuam em diversos projetos e pesquisas em defesa da espécie. E todo o conhecimento é compartilhado. Então, a gente tem o monitoramento, a pesquisa em cima da baleia franca, que a partir dessa pesquisa e a partir dessa conservação a gente conserva também o meio delas, o meio marinho e também toda a fauna marinha ao entorno delas, porque está tudo interligado, os ecossistemas, né? Então, além de trabalhar com a baleia franca, a gente também trabalha com as crianças, com os adolescentes, realizamos uma capacitação com guias de turismo para trazer também uma circulação de uma circulação financeira que envolve o turismo das baleias francas e também a gente tem uma atuação com os pescadores, que é muito interessante, que é uma parte de etnobiologia, essas pessoas elas são muito ligadas com a natureza, o ambiente delas é o mesmo que a baleia franca. Então, eles têm um conhecimento muito grande que é passado de gerações e gerações que às vezes a gente não tem. Então, a gente faz, gosta muito de fazer esse mix, essa sobreposição de conhecimento para gerar novos saberes. Assim como as pesquisas que acontecem durante todo o ano, o centro também fica aberto ao público o ano inteiro. Esse anexo, que é o chamado Espaço Austrális, é referente ao Balena Austrális, que é a baleia franca. Aqui a gente tem um esqueleto de 14 metros de uma baleia que encalhou aqui na praia de Itapirubá Norte em 2010. A gente faz parte de um dos, a gente está dentro do roteiro da Rota da Baleia Franca, somos um espaço atrativo para o turismo. Esse projeto da Rota da Baleia Franca é feito pelo SEBRAE para poder ter uma movimentação maior do turismo. E essa novidade é o Espaço Austrális, que é um espaço interativo com os turistas onde eles podem ver uma baleia franca montada de 14 metros, o esqueleto da baleia franca. Tem alguns outros esqueletos do Boto da Tainha, que tem essa interação com os pescadores que acontecem em Laguna. Tem também um esqueleto de Leão Marinho, bem grande, que é um outro animal que pode ocorrer aqui na nossa costa. A gente tem também a vontade de montar, a gente vai montar mais alguns outros esqueletos trazendo, remetendo todos esses animais que são austrais, que vivem em ambientes mais ao sul, que eles também acabam aqui nas nossas praias de Santa Catarina. A Maria Eduarda faz estágio no Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca há um ano. Ela é da Paraíba e conta que a experiência em Santa Catarina está sendo incrível. As baleias francas elas ficam unicamente aqui no sul, tem ocorrência mais para cima, mas é bem mais comum aqui. Então, eu nunca tinha visto, eu não conhecia a espécie também, eu não era muito familiarizada e através da aproximação constituta eu fui me afeiçoando com essa espécie. A primeira vez que eu vi uma baleia franca foi aqui. Eu estava morando aqui em Itapirubá, era o meu primeiro mês que eu tinha chegado. Eu estava andando nessa rua, eu vim andando para a gente fazer o treinamento no deck ali em cima, para a gente passarem todas as instruções e eu vim olhando o mar assim, de repente eu vi uma peitoral e eu, nossa, é uma baleia! Então, eu chamava todo mundo, ah, baleia, baleia, então foi muito legal. Nosso primeiro treinamento aqui na sede de monitoramento tinha uma baleia de fato aqui na frente, foi minha primeira baleia franca, então, uma experiência bem única. A temporada para a observação das baleias em Santa Catarina acontece de julho a novembro. E também convido o pessoal que está em casa para nos acompanhar, acompanhar um projeto para a Franca nas redes sociais, no site, para poder acompanhar como está a nossa temporada, quais são as novidades e lá tem muito material e sempre tem muita novidade para todo mundo ficar assim, mesmo longe, pertinho das baleias. Carina, o termo baleóloga ele é utilizado para quem estuda baleias, obviamente, mas quantas baleólogas nós temos no Brasil? Eu não vou saber te dizer quantas, mas mulheres que lideram projetos, é por isso que a gente for considerar também as pessoas que fazem parte das equipes dos projetos, eu não vou saber te dizer certinho quantas. Nós temos dois grandes projetos de conservação de baleias aqui no Brasil, focado em baleias justamente nessas duas espécies aí que nós estamos conversando, a franca e a jubate, o nosso, que hoje é o projeto franca austral e realizado pelo Instituto Australis, e o Instituto, e o projeto baleia jubate, que é o que pesquisa as baleias jubate lá na Bahia e ao longo de todo o litoral brasileiro aí, porque a espécie está se espalhando como a gente falou, até pouco tempo atrás também era uma mulher, uma baleióloga que liderava a Márcia, que liderava o projeto Baleia Jubate, então éramos nós duas, somos as principais, mas tem várias outras pesquisadoras que pesquisam também baleias que são baleólogas, uma referência muito grande nossa aqui no Brasil é a Liliane Lodge, ela escreveu inclusive guias de identificação de baleias, motos e golfinhos, tem vários outros nomes aí que a gente poderia citar, sem contar as equipes que trabalham conosco, eu só na minha equipe eu tenho mais quatro, eu tenho mais quatro baleólogas dedicadas aqui ao trabalho com a baleia franca, eu sei que no projeto Baleia Jubate também tem outras mulheres, então, e com certeza em outros projetos também, como eu falei, só para citar algumas aí, que maravilha, mas a grande maioria, a grande maioria nessa área são homens, são baleólogos. Sim, o importante é preservar e cuidar, e as pessoas curiosas com vontade de visualizar as baleias, isso é fácil, existe uma maneira, um período melhor depois da reprodução ou quando elas estão indo embora para poder observar em alguns pontos de Santa Catarina, quais lugares você indica para quem quer sair, pegar o seu carro e ir lá e esperar ver a baleia sair um pouquinho do mar para poder ser observada? A temporada reprodutiva na baleia franga, como a gente já falou, vai de julho a novembro e o pico de ocorrência da espécie é em setembro, então, de certa forma, é o que prevê as baleias aqui na região, é nesse intervalo e especialmente no pico, porque é quando a gente tem o maior número de baleias aqui no nosso litoral. As fêmeas que vêm para ter os seus filhotes, todas já vieram, já chegaram até setembro, os filhotes já nasceram e aí, a partir daí, algumas começam a ir embora e as que chegam um pouco depois vão ficar mais tempo até novembro. As primeiras que chegaram ficam até setembro, por aí, início de outubro e as que chegaram depois vão ficar até novembro. Isso faz com que, além de ter uma flutuação, uma sazonalidade na ocorrência da espécie, ou seja, no início de julho a gente tem poucas baleias, vai aumentando até setembro, diminuindo até novembro, também acaba gerando uma distribuição interessante aqui ao longo do nosso litoral. As baleias não estão sempre no mesmo lugar na mesma praia. Nós temos algumas iniciadas que têm maior ocorrência e algumas que têm menor e isso também varia um pouco ao longo da temporada, nesse momento de chegada das baleias até atingir o pico e no momento delas irem embora. E isso é uma coisa que a gente vem estudando para tentar entender os fatores que relacionam e aí, para as pessoas verem as baleias, a melhor coisa a fazer, não adianta eu dizer agora em setembro vai ter baleia em tal lugar. Comunianos, que tem a região mais central aqui do nosso litoral, que é no entorno do município de Imbituba, Imbituba Laguna e Garopaba, que eu digo que é a região mais central porque está na região, no centro da APA da Baleia Franca, que é uma área protegida, é uma área de proteção ambiental, que nós propusemos a criação há muito tempo, há 20 anos atrás, para proteger justamente a principal área de concentração reprodutiva da Baleia Franca, então nessa área central da APA da Baleia Franca, nesses municípios, é a maior área de ocorrência, então é onde é mais certo ver uma baleia franca ao longo de toda a temporada, especialmente no mês de setembro e especialmente quando nós temos grande quantidade de baleias na região. Porém, anos como ano passado, a ocorrência da espécie foi um pouco mais atípica e nós tivemos uma maior concentração de baleias no município de Laguna, nas praias do município de Laguna. Então, isso é um aspecto que a gente monitora e uma das coisas que a gente faz é divulgar essa informação para o público. Nós temos o sobrevoo que a gente vai realizar no mês de setembro, o principal sobrevoo da temporada, mas antes disso, que é uma das ações do ProFranca, mas antes disso, nós iniciamos o monitoramento a partir de terra, que ele é praticamente diário, com a ajuda de estagiários que são selecionados de todo o Brasil para virem ter essa vivência do trabalho de pesquisa, do trabalho de campo, seguir os meus passos, porque eu comecei aqui como estagiária também, então eu estou treinando e capacitando novos profissionais para lá na frente virem assumir meu lugar, comporem a equipe, então com a ajuda deles a partir do dia 1º de agosto a gente está nos pontos de normalmente a 1º de agosto a 30 de novembro período de monitoramento diário, aonde a gente também disponibiliza toda a informação registrada para o público e disponibilizada nas nossas redes sociais e no nosso site, para que as pessoas possam saber diariamente onde elas podem ir para ver as baleias. Carina, curiosidade para nós encerrarmos sobre as baleias, eu li algumas coisas e não sei se é verdade, que as baleias não dormem, isso é verdade? Tem mais alguma curiosidade para contar para nós aqui? Isso é a mais pura verdade, porque as baleias elas são mamíferos como nós, elas vivem na água, mas elas respiram ar, elas vêm na superfície para respirar, elas têm respiração pulmonar, assim como a gente, então se elas dormirem, como é que elas vão fazer para respirar? A baleia franca ela pode ficar em apneia, ou seja, sem respirar, até 20 minutos é o que se sabe para a espécie, tem outras espécies que podem ficar mais, mas a baleia franca é no máximo até 20 minutos, então não tem como ela tirar um cochilo porque ela vai afundar, ela tem que respirar e a respiração é voluntária e além disso elas têm que ficar alertas para o risco de ter algum predador, de ter alguma situação que possa comprometer a integridade dela, a vida dessa baleia, então elas têm que ficar o tempo todo alertas. Existem algumas informações que mostram que algumas espécies elas descansam um lado do cérebro enquanto o outro está alerta, esse seria o sono, esse seria o ato de dormir nas baleias e dos golfinhos, mas elas têm que ficar alertas porque senão pode dar problema. Karina, parabéns por esse belo trabalho de preservação também e de ensinar as pessoas também de uma forma consciente de cuidar e preservar a espécie de baleia franca e também as outras espécies que passam pelo nosso litoral. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês também. Legenda Adriana Zanotto